Viva a Copa do Brasil! Você que se liga na Globo, nós falamos ao vivo do Maracanã! Um palco especial para o clássico do povo! É noite de Flamengo e Corinthians valendo uma vaga nas quartas de final da 31ª edição da Copa do Brasil! O Maracanã vive um clima todo especial, muita gente ainda chegando e o hino nacional do Brasil está sendo executado neste momento! O Maracanã vive um clima todo especial! O Maracanã vive um clima todo especial! O Hino Nacional Brasileiro! Você entrando no clima do Maracanã! Nesta noite especial com os times mais populares do Brasil! A linha do Maracanã, a casa está cheia, as duas torcidas estão empolgadas! Mas a fiel está presente de um lado, como sempre, empurrando e incentivando o seu time! E a torcida do Flamengo, a magnética, torna o Maracanã num mar vermelho! E nós temos as escalações para mostrar para você! Começando pelo Flamengo, que vai a campo com o seguinte time! Marcelo Salles escala, Diego Alves número 1, na defesa Pará 21, Léo Duarte 43, Rodrigo Caio número 3 e o René número 6! Os dois volantes, o William Arão, mais pela direita, que sai mais para o ataque número 5! E Pires da Mota no lugar do Cuejar, número 25! A linha de 3 à frente deles, o Everton Ribeiro 7, o Diego com a número 10 e o Bruno Henrique, número 27! Gabriel, o Gabigol, é o centroavante! Com a camisa número 9, jogadores distribuídos no campo de jogo desta forma, pelo Marcelo Salles, que é técnico interino do Clube de Regatas do Flamengo! Vamos trazer agora a escalação do Corinthians, o Fábio Carilli, que traz como titular o Jadson, repetindo a escalação da Copa Sul-Americana! O time tem Casso, número 12, a defesa tem o Michel Macedo, no lugar do Fagner, machucado, número 2! Manuel, 4! Henrique, número 3! E Danilo Avelar, 35! A frente deles, o Ralph, que é o volante mais de contenção do Corinthians com a número 15! A segunda linha tem Jadson, 10, Júnior Uso, 30, Sornossa, número 7 e Clayson, número 25! E o Wagner Love foi o centroavante escolhido, tem feito os gols decisivos da temporada, o Wagner Love! O time está distribuído desta forma no campo de jogo, pelo Fábio Carilli! Apita o jogo! A arbitragem vem do Rio Grande do Sul, aí fazendo o sorteio com os capitães, o Diego e o Cássio! Leandro Pedro Voadem, com o Rafael da Silva Alves, e o José Eduardo Bernardi, como seus assistentes de campo! Temos o árbitro de vídeo, cuja responsabilidade está entregue a Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul, está aí a sala do árbitro de vídeo! O assistente do árbitro de vídeo é o Jean-Pierre Gonçalves de Lima, e ainda temos o Lúcio Biersdorf completando o time! Os itens que o árbitro de vídeo analisa, sempre rememorando para você, né? Os quatro itens que são analisados pelo árbitro de vídeo! São estes! Gol, pênalti, cartão vermelho direto, erro de identificação de um jogador, por exemplo, que está expulsando o cara errado! Vamos então agora à beira do gramado do Maracanã! Reportagem Globo nesta noite de gala do futebol brasileiro com Eric Faria e Mauro Names! Boa noite, Eric! Oi, Luiz! Boa noite! Boa noite para todo mundo! Estou aqui ao lado do Marcelo Salles, que me disse que não teve tempo de treinar, que o treino para esse jogo já foi um jogo com Fortaleza! O que muda sem o Arrascaeta e com o Bruno Henrique, Marcelo? Uma mudança um pouquinho de característica! A gente sabe que o Bruno é um pouquinho mais de velocidade, o Arrasca é um pouco mais de tabela por dentro! Mas a gente já vinha treinado também um pouquinho sobre isso! Antes do Bruno ser poupado para esse jogo, trabalhamos das duas formas e quando decidimos por poupar o Bruno, eu estava treinando das duas formas! Obrigado, Marcelo! Boa sorte! Mauro Naves! Boa noite, Eric! Luiz Roberto! Boa noite a todos! Estou ao lado de Fábio Carilli, que claro, sente a ausência do Fagner, ao lado do Cássio, os dois melhores da temporada! Mas como você se sai dessa situação? O Michel defende mais, ataca, vai agora só com o Danilo e se defende pelo lado direito! Boa noite! Boa noite, Mauro! Nós, técnicos de futebol, temos que estar preparados para tudo! Infelizmente não temos! Dando toda a tranquilidade e sabedoria para que o Michel, um jogador já experiente, vem treinando muito bem e tem tudo para realizar um grande jogo! Ok, obrigado! Luiz! Estou aqui com o Maestro Júnior, com o Walter Casagrande, ambos trabalharam dos dois lados, conhecem bem o poder, a força desse clássico do povo! Boa noite, Casão! Tudo certo? Tudo certo, Luiz! Beleza, Maestro! Jogando! Sem dúvida! Eu acho que, principalmente, o que o Carilli colocou, contrariando um pouco as suas características, do time para frente, né? Com o Jadson, quando ele poderia ter usado o Ramiro, por exemplo! E aí, Casão? Não, o Flamengo é mais técnico, tem um time mais técnico que o Corinthians, só que o Corinthians é muito organizado há muito tempo, né? E o Carilli vai tentar surpreender com dois jogadores de armação, por causa da velocidade do Cleiton. Respeitamos agora um minuto de silêncio. O Carilli vai tentar surpreender com dois jogadores de armação, por causa da velocidade do Cleiton, que o Corinthians é muito mais técnico, né? Autoriza Leandro Pedro Voadem. Bola rolando, está valendo no Guaracanã. Uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E o jogo de volta. Em São Paulo, o Flamengo venceu por 1 a 0. E por isso joga hoje pelo empate. Um minuto de silêncio. Homenagem posta ao Maluizinho Lemos. E uma família de grandes artilheiros.